Poderoso tufão atingiu o nordeste das Filipinas e passou pela ilha povoada de Luzon em direção a capital Manila, em uma rota densamente povoada onde milhares de pessoas foram evacuadas em segurança, felizmente. O tufão Noro tornou-se um super tufão após o período de uma intensificação explosiva com ventos assustadores na manhã desse domingo, disse a agência de desastre notificado em redes sociais e a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui para mais informações para vocês, valeu? Fica nosso convite para você se inscrever e acompanhar com a gente aqui todos os dias notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo, deixa seu comentário aqui que é muito importante para o nosso canal, valeu? Um grande abraço a todos vocês, tenha todos uma excelente noite. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.